Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mantelli Cast. Eu sou o doutor Domingos, Mantelli aqui ao meu lado, está minha musa. Olá gente, tudo bem com vocês? Erika Mantelli aqui, que bom ter vocês mais uma noite com a gente e hoje a gente tem um convidado mais do que especial, né? Pois é gente, vocês, vamos lá, gestão aqui, inscritos no nosso canal, todas as quintas-feiras, sempre um convidado novo, sempre um assunto novo, falando de saúde, qualidade de vida, gestão, empreendedorismo, tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários pra gente, tem sugestão de quem vocês querem que a gente convide, um assunto específico, manda aqui pra gente, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Mantelli Cast e arroba Mantelli Cast Cortes. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Amazon Music, em todas as plataformas. Estamos no YouTube, estamos daqui a pouco até no iFood, até no iFood, chamou a gente e vai. Encontra a gente em tudo quanto é lugar e hoje vocês não sabem quem é que está aqui. É um convidado de peso, será? Olha, o cara é grande em todos os aspectos. Sim. É grande como pessoa, é grande como médico, é grande como influenciador. Coração gigante. Coração gigante. Bom, então vamos convidar, vamos chamar já? E com vocês hoje, Paulo Muzi, nosso querido. Seja bem-vindo, meu irmão, uma salva de palmas. Queridíssimo. Muito bom ter você aqui, irmão. Médico ortopedista, médico do esporte, um querido amigo, empreendedor, alguém que a gente admira muito como marido, como pai, enfim, uma figura que a gente tem paixão. Muito bom de ter aqui. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, Erika Do, que eu só conheço há 18 anos, mas... Só, né? Tô ficando velho, não fala essas coisas não, irmão. Pra quem não sabe, a gente se conheceu no exército, só recém-formados. A gente serviu junto e, de repente, era janeiro? É, foi logo que virou o ano, acabou a faculdade. Eu já tinha, você não tinha feito residência ainda, né? Não. É, eu já tinha feito a residência. Eu acabei gineco, acabei G.O. e fui pro exército. Você acabou de se formar e foi pro exército. Exatamente. E aí a gente se encontrou em forma. Olha, exatamente. Não, e é muito legal porque muitos homens fogem do exército, né? E vocês, bom, Domingos, ele é apaixonado, ele fez questão, né? De se alistar, fez questão. Com você foi assim também? Como é que foi? Eu fiquei meio perdido na época. Mas, aliás, antes da gente continuar, porque eu tenho a fama de quem fala muito, tá? E como eu falo muito, antes de eu começar a contar essas histórias, aproveita, se inscreve no canal, clica nas notificações e deixa o seu comentário aí pra gente poder ter material pra ficar batendo papo com você mais vezes. A gente adora bater papo. Muito bom. Aqui é lugar da gente trocar ideia. Conversar muito. Mas eu fiquei em dúvida na época, porque era uma coisa que eu queria fazer, só que a pressão que a gente tinha, né? Bom, Erika, você passou por isso também, né? Que pro homem, a gente tem essa opção de fazer o exército mais firme. Sim. E todo mundo fala, não, faz a residência logo, faz a residência logo. E eu não sei, assim, acho que o Du pode contar isso também, mas pra mim o exército foi uma experiência profissional maravilhosa. Foi o único lugar que eu fui tratado como médico. Olha que lindo. Assim, logo como recém-formado. Sim. Quando a gente tá na faculdade, né? Você é primeiro ano, mas tem o segundo. Você é segundo ano, mas tem o terceiro. Sim, sempre alguém acima, eternamente. Quando você vira residente, é a vida eternamente. Você tá sempre tomando porrada de alguém. E quando você vai pra uma organização militar, né? Colocam lá. Principalmente se você é o único médico, é você. Sim. E ninguém toma. Você pode ter um general lá dentro. A decisão do médico é do médico. Respeitada, né? É muito volatilidade. Eu falo que na época do exército, eu gostei tanto que acabei ficando quase cinco anos lá, né? Gostei demais. E eu tenho muitos amigos que eu levo até hoje. Eu tenho muitas esposas de coronéis, generais, são minhas pacientes até hoje. Desde a época do exército. Tenho filhas de generais que passam comigo até hoje, em consulta. Fiz muitos amigos na época do exército. Fora que nossos amigos hoje são tudo tenente-coronel, né? São tudo tenente-coronel. Os caras estão tudo no topo, né? Começou lá atrás, né? Aliás, você sabe que o nosso instrutor, o... Ai, meu Deus do céu. Aí haja memória agora, hein? Buscar 18 anos ali atrás, o bicho ia pegar. Mas... Capitão... Não é o nosso imenso, né? O mais novinho. Ah, eu sei. Do CPOR? Isso, do CPOR. Eu lembro, um loirinho, cabelo batidinho, mais novinho? Ele virou comandante da... Comandante militar da Amazônia, cara. Sério? Foda. Não, os caras são tudo de carreira. Os caras são top demais. São. É outro esquema. A galera que foi nossos instrutores, todo mundo está super bem. Continuou, né? E lá no Congresso Médico-Militar, eu encontrei o Gueiros. Putz, grilo. Tenente, condorel. Gueiros, apresenta, tropa. Pronta. O Gueiros virou o quê? Virou general já, né? Ele já deu, já. Ele deu baixo como coronel. Como coronel? É. Mas, nossa, eu dei um abraço apertado nele, cara. Que cara sensacional. Ele é sensacional. Ele olhou para mim assim e falou, Muzi, tu não vai contar a história nossa, não, moleque. Conta uma leve. Uma leve. Ah, não. Agora eu quero saber dessas histórias pesadas. A gente se divertiu muito. Acho que foi uma das melhores épocas do Exército. Ele que gostava, né? A gente ia para os acampamentos. A gente se divertia. A gente foi fazer viagem na Agulhas Negras. Cara, a gente fazia coisa que a gente brincava quando a gente era moleque, só que... De verdade. Só que com o fuzil na mão e ganhando para isso. Exatamente. Então a gente pegava, quando a gente era moleque, no máximo a gente pulava no terreno baldudo lá de casa. Ali não. Os caras enfiavam a gente no caminhão e vamos para o campo. Era muito legal. Foi uma escola de vida, né? O Domingos ele carrega muito amor. Ele amou participar. Porque, de certa forma, né, Erika, eles te entregam a patente. Só que isso não significa poder. Isso significa responsabilidade. Então é uma escola de vida porque a hierarquia, ela não fala para você o que você pode fazer. Ela fala o que você deve fazer. Quando você é superior, é a responsabilidade que você tem com o seu subalterno. Quando a gente entra, a gente é um oficial subalterno. A gente percebe que é a responsabilidade que o nosso oficial superior tem conosco. Então é muito mais você entender que é uma carreira de responsabilidades do que poder. Então eu acho que é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. E de respeito, né? Que hoje em dia a gente vê que perdeu tanto, né? Em várias... Tem muita gente que tem dificuldade de entender que hierarquia existe muitas vezes e ela é necessária, né? E mais também você não precisa usar hierarquia por um lado ruim. Porque tem muita gente que confunde isso, né? De ter o poder, de querer, enfim, só mandar e de ser uma pessoa irredutível. Então eu acho que isso também ensina muito para a gente até hoje, né? Você trouxe muito disso também, né? Do exército para você conseguir aplicar para a sua vida hoje. Até para a vida empreendedora. Muitos ensinamentos eu trouxe do exército, né? Principalmente princípio de liderança. Sim. Porque uma coisa é você obedecer alguém por medo, né? Porque o cara só está acima de você hierarquicamente. Outra coisa é para você ter a pessoa que está acima de você como um líder. Sim. Então eu tive muitos ali dentro que estavam acima de mim e que eu respeitava por obrigação. Que era obrigado, obviamente, pela hierarquia. Mas tinha outros que eu respeitava por admiração, por ver que o cara era um verdadeiro líder. Eu falei, cara, é esse tipo de pessoa que eu quero ser com as pessoas que forem trabalhar comigo. Quero ser líder. Não quero que as pessoas se respeitem por medo ou por eu estar acima hierarquicamente. Você sabe que anos depois eu fui entender o que era isso, né? Que era a diferença de força e poder. Quem escreveu um livro sobre isso foi Stephen Hawking, né? Então o que ele fala? Força é aquilo que você... Aliás, poder é aquilo que você tem. Força é aquilo que você exerce. Se você tiver que usar força, significa que você não tem poder. Sim. Então a gente percebia muito claramente o que é o poder da admiração. Pô, a gente tinha aulas e aulas, Erika, você lembra? Muito. De atributos da área afetiva. Sabe? Que era... Parece uma coisa... Ah, mas por que você vai estudar isso no exército? Mas super importante para entender. Você vai estudar isso para você entender a diferença da liderança. Sim. O Gueiros mesmo, ele fala... Ah, não vai contar aquelas histórias. Que história que era? Que ele vai para mim... Música, tu ainda está grande. Vamos correr. Nossa, cara, a gente corria... A gente corria para caramba. Alfredo Pujol, corria aquela Brasle, me voltava e olhava o domingo. Só falta a gente cantar. Muzi, canta! A gente se ferrou para caramba, cara. Vocês não têm noção. Mas a gente ria no final do dia, cara. Eu ia para o exército feliz, todo dia de manhã. Isso é legal, né? Feliz. A gente ia cedo, não tinha hora para sair, porque a corneta toca, mas nem sempre você sai. Aí chegar atrasado. Não, e tinha dia de oficial de dia, virava à noite no quartel, lembra? Nossa, cara. Você já foi preso no quartel? Não. Não, também não. Também não. Eu sempre fui. Não, porque às vezes vai, né? Tipo, mesmo, sei lá, chegou atrasado, não fez a barba. As punições. As punições. Aí fica preso no quartel, né? Sim. E assim, eu vou te falar. Sempre que eu peguei oficial de dia, eu nunca prendi soldado, assim. O que eu fazia, assim, porque às vezes... Cara, coitado dos moleques. Às vezes os moleques trabalhavam para caramba, ia, tomava alguma coisa. Às vezes chegava no outro dia, meio de ressaca, assim, e chegava meio torto, assim. Você via que o cara estava torto. Aí eu pegava, eu dava uma missão chata para ele, mas que ninguém queria fazer. Pô, eu não ia pegar um soldado exemplar para fazer a missão chata, né? Então eu pegava aquela galera que estava mais caquinha, assim, estava mais encacada. Falei, não, você vai fazer isso. Mas, tenente, é uma missão boca pudra. Falei, então, mas quando você for um bom soldado, você vai pegar as boas. Enquanto você fica... Eu já causava, quando eu tirava o soldado de dia, eu já pedia esfirra para todo mundo. Fazia a maior zona no quartel. Eu comia, eu já tinha cabeça de gordo naquela época. Aferrava com tudo. A cabeça não mudou, né, amor? A cabeça não mudou. O corpo mudou, mas a cabeça... A gente entrou no exército, os dois em forma, o músico continuou em forma. Eu fiquei em forma redonda depois do exército. Não, você melhorou agora. Eu não melhorei. Não, mas também a gente fazia tanta coisa que intervalo, a única coisa que a gente queria era comer um pouquinho. Você lembra daquela... Tinha uma lanchonetezinha lá. Ah, se a gente não estava em forma, a gente estava comendo um lanchonetezinho. É verdade. Não, dava muito. Era foda, Eric. Ah, imagino. Mas você foi fazer residência depois, então? Ele foi fazer ortópia depois. Eu servi um ano, né? Foi meu ano de servir. E aí eu fiz ortopedia depois. E na faculdade você já tinha escolhido que você queria ortopedia ou ainda você estava meio indeciso? Se eu te falar que eu decidi na última hora. É? Eu queria... Eu gostava muito de endócrino, eu gostava muito de medicina esportiva, eu gostava muito de ortopedia. Mas tudo que se fala, na verdade, né? Tudo ali. Tudo que você faz hoje. Tudo que você faz hoje. E aí eu descobri que, assim, dentro daquilo que eu fui trabalhar, que é a parte de desempenho, essas coisas, elas não são optativas, elas são obrigatórias. Se a gente quiser fazer o trabalho bem feito, sei lá, eu acho que se fosse transferir, por exemplo, para obstetriz, você fala assim, não, eu só faço parte se tiver depois do plano de mais três de delírio. Sim, sim. Não existe. Se tiver disso, eu não faço. Você tem que saber de tudo. Exato. Não tem essa, não tem esse papo. Você tem que saber aquilo ali, porque senão você não sabe encaminhar as coisas que vão acontecer. Eu pego muito paciente que tem lesão, por exemplo, por abuso de esteroide. Então, como é que você não vai saber abordar isso? Porque tem paciente que está numa condição que, se você operar, dá errado. Sim. E a expectativa da cirurgia, vocês são cirurgiões, vocês sabem, é que a pessoa acha que no dia seguinte que ela operou, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Porque o médico operou. Sim. E não é assim, né? É uma caminhada. Exatamente. E dentro da ortopedia, você ainda tem a fisioterapia. Tem a reabilitação toda. Exatamente. Tem que saber que a gente pode contar, às vezes, com algumas intercorrências, um pós-operatório que nem sempre é como a gente espera e tudo isso é bem difícil, né? Passar para o paciente é importante. A sensação só que eu tenho é que, assim, quando vocês fazem uma cirurgia, vocês lidam com partes moles que, assim, a pessoa nota no dia seguinte. Então, por exemplo, tem uma perda de urina. Vocês vão lá, fazem um sling, a pessoa já sente legal. Ou então, no máximo, ela vai fazer uma fisioterapia de assoalho pélvico. Mas é uma coisa que ela responde muito rapidamente. Na ortopedia tem determinadas lesões que a gente cuida, que para o sujeito mexer o braço são duas semanas. É bem prolongado. Fica sem mexer o braço um dia. Cara, fica numa tipoia. Você já vai ficar puto porque tem coisa que você não consegue fazer. Pega o braço direito, põe numa tipoia e tenta ficar sem mexer. Um dia. Só um dia da sua vida. Aí você imagina que tem gente que tem que ficar assim semanas. Então, essas coisas que a gente olha e que são as dificuldades inerentes de cada especialidade. E a sensação que eu tenho também é que a mulher, e aí estou falando aqui. Vamos ver o que que vem. Não, a mulher é mais cuidadosa. A mulher não deixa virar as coisas de ponta cabeça, sabe? Sim, para chegar no limite, né? Mas isso até pela... O homem puro com a barriga, literalmente. Pela questão de cuidar da saúde da mulher. Você vê, a mulher, ela vem de rotina. O que você sente? Não, estou ótima, estou bem. Vem para a gente conversar e ver se está tudo bem. Eu acho máximo esse entendimento. Eu duvido que você pegue no consultório um paciente que chega e fala assim, vim aqui, vou fazer o quê? Não, vim só para fazer uma rotina com você. Não vem, né? Eles já vão arrebentados, depois a gente está com lesão, com dor. Mas eu acho que tem mudado, o que eu acho que é bacana também. Porque os homens estão percebendo que até mesmo com a idade, as mulheres estão hoje envelhecendo muito melhor do que antes. E eu acho que tem trazido essa preocupação para os homens também. Porque é possível a gente passar o tempo e melhorar, e não piorar. Eu acho que as pessoas estão começando a ter essa noção. Porque eu vejo mais também o movimento ainda devagar, mas está acontecendo dos homens procurarem cuidar mais da saúde. E a gente fala do todo, saúde física, emocional. E da alimentação. É um processo longo, mas eu comecei a perceber isso aqui. O que eu sinto, o Muzi vai poder até me dizer se acha a mesma coisa ou não. A gente vem numa época de uma geração dos nossos avós que eles tinham muita saúde. Andavam mais, comiam melhor, tinham comidas mais naturais, tudo mais. Aí entramos numa fase muito ruim. Fast food, galera muito mais obesa, muito mais sedentária. Cigarro demais. Cigarro pra caramba, a galera fumando e tal, tudo mais. Agora a gente está voltando para uma fase da galera mais natural de novo. Do pessoal, vida mais saudável, treino, alimentação mais natural. Então eu acho que aos poucos a gente está voltando. Antigamente, poucos anos atrás, a gente via propaganda de cigarro na televisão. Hoje fumar, dificilmente você vê alguém fumando. É totalmente diferente. No começo dos propagandos de cigarro, quem fazia eram médicos. Sim. Eu lembro, eu tinha professores que fumavam nos corredores do hospital. Eu tive também. Bom, a gente estudou em 1990 alguma coisa. O cigarro aqui no jaleco, né? O cigarro no bolso do jaleco, cara. Exatamente. Eu gosto tanto de ver vocês, porque assim, eu e a Roberta a gente trabalha na mesma clínica. Só que ela foi para uma área que é meio que complementar, que é transtorno alimentar. E ela virou referência nisso. Então a gente tem contato, mas por exemplo, a troca de experiências são de duas coisas muito diferentes, né? Performance e transtornos alimentares. Agora, quando eu vejo vocês dois juntos, me dá uma coisa tão boa, né? E assim, algumas coisas que eu acho que só vocês poderiam responder. Quando você fala dessa mudança de comportamento, e eu entendo que saúde é muito comportamento, a gente começa a ver aquilo que você, Érica, pega porque você é mulher e observa as mulheres. Sim. E o Domingos, daquilo que ele, como homem, observa as mulheres. Aqui vocês acreditam que seria essa mudança de comportamento. E principalmente uma coisa que é tão distoante, assim, a mulher se cuida e o homem, ele vai deixando, ele vai... Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, o meu... Eu com as minhas pacientes, eu falo muito, principalmente a mulher que também é mãe, é muito comum as mulheres falarem assim, nossa, eu morreria pelos meus filhos. Eu morreria. Todo mundo, né? A gente morreria pelos filhos. E aí eu sempre dou a reflexão. E viver pelos seus filhos? Por que não viver pelos seus filhos? E a gente sempre quer dar o melhor, né? Pros nossos filhos, que eles aprendam. E é uma coisa que a gente sempre fala, que até foi uma reflexão que eu trouxe pra ele, que ele mudou muito também. De atividade física, de alimentação, porque a gente sempre falou o seguinte, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, os nossos filhos, eles vão fazer aquilo que eles veem a gente fazendo, não aquilo que a gente faz. Então, com as minhas pacientes, eu tenho essa educação com elas, a gente conversando e trocando, e elas foram pegando muito isso pra falar, por isso é verdade, eu acho que eu não tô sendo uma mãe que eu gostaria que elas fossem um dia, eu não tô me cuidando como eu quero que elas se cuide um dia. E aí a gente foi trazendo. E aí a gente percebe que as mulheres voltando pra casa melhores, então, como a suplementação melhor, vai melhorar o desempenho, vai melhorar o sono, vai melhorar a libido, vai melhorar um monte de coisa, muitos homens estavam ficando realmente pra trás, né? Os maridos, porque elas lá com desempenho melhor, mais animadas, tudo, aí a gente percebeu os homens procurando, tanto que o domingo muitas vezes atendem os maridos. Cara, impressionante o que os maridos... É muito legal. Vem passar comigo. Porque o cara vem e fala assim, vem cá. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Não, você atendeu a minha mulher, cara, minha mulher mudou. Faz a mesma coisa comigo, pelo amor de Deus, que eu tô acabado aqui. Eu preciso chegar no mesmo nível dela. Não tô dando conta, tô sem energia, não sei o que. E aí como eles sabem que eu faço, que eu faço em mim, então eu sei fazer em homem, né? Suplementar, equilibrar o organismo, aí vem atrás. Mas é engraçado, porque isso é verdade, eu mudei por causa das minhas filhas, obviamente. E quando eu falo de exemplo, e eu queria ser um exemplo das minhas filhas, eu passei uma vida inteira sedentário, inteira. O meu período mais ativo da vida foi na época do exército, só. Mas eu sempre fui sedentário, de não fazer atividade física. Por quê? Meus pais nunca fizeram. Eu não tive esse exemplo. Meus pais nunca... Eu nunca vi meu pai subir numa esteira. Eu nunca vi a minha mãe indo numa academia. E família italiana, né? Família italiana, come bem, todo mundo, né? Até acabar. Então, pra mim, aquele exemplo era o que eu tinha. Então, eu nunca treinei na vida. E hoje, que eu tenho, obviamente, mudei de vida. E por que eu mudei de vida? Eu comecei a ver meus exames alterar. Comecei a ver, eu falei, cara, peraí, pô, não sou mais criança, né? Mas gineco tem muito de metabolismo, né? Até porque vocês tratam de síndrome de ovário policístico. Isso é uma relação com metabolismo absurda. Vocês tratam de endometriose, o que também é uma doença sistêmica. Não é uma doença que tá relocalizada. Inflamatória, inflama tudo. Inflamatória, sistêmica, e que tem, e multifatorial, né? Agora, você vê tudo isso. Como que na tua carreira, você... Porque eu, quando eu saí da residência, eu tinha a sensação de que, por exemplo, ortopedia era 90% trauma. Eu fui entender o resto conforme eu fiz a minha especialização na residência e conforme eu fui atendendo. Quando que pra você apareceu esse negócio? Você falou, cara, eu tenho que tratar homem. Eu tenho que mexer metabolismo. Eu vou ter que mexer nisso. Quando a gente se forma, né? Ainda mais cirurgião, você quer operar. Sim. Você quer operar. Você gosta, você acha que a área cirúrgica é a coisa. Aquela praça de guerra. Quero viver em pronto-socorro, dar plantão e tudo mais. E aí você vai vendo que é o que eu costumo brincar. Pra você ter saúde, você precisa primeiro cuidar do corpo. Cuidar do seu metabolismo. Isso eu fui entender de uns 10 anos pra cá, né amor? Que foi quando eu falava assim, gente, peraí. Se eu tenho um aquário, esse aquário tá sujo, os peixes estão adoecendo. Não adianta eu ficar dando remédio pro peixe, cara. Não vai resolver. Eu tenho que limpar esse aquário. O aquário tá limpo, o peixe não vai adoecer. E o nosso corpo é a mesma coisa. Você pega uma pessoa que chega na tua clínica, fala daqui. Tô com dor pélvica. Vou lá e dou um analgésico anti-inflamatório. Eu vou aliviar a dor. Mas eu não tô limpando a quária, não tô tirando o problema. Falei, eu preciso entender um pouco mais sobre esse corpo, sobre esse metabolismo. Como é que estão as taxas de vitaminas, de minerais, de hormônios. Como que eu faço pra equilibrar isso? E automaticamente os sintomas vão melhorando. Então eu comecei a entender que, poxa, melhor do que saber indicar uma cirurgia é saber tratar sem indicar uma cirurgia. E poupar o paciente de uma cirurgia e devolver qualidade de vida com uma simples mudança. Tanto de hábitos de vida, claro, tem a parte do paciente que ele vai ter que cooperar. Mas sabendo equilibrar todo esse metabolismo. Cara, a pessoa dorme mal. Tem um ciclo cicardiano horroroso. A pessoa tem produção de cortisol de forma errada, de melatonina. Isso interfere em toda a parte metabólica dela. Formação óssea, toda a parte muscular. Cara, é óbvio que ele vai ficar cansado ao longo do dia. Vai ter fadiga. E não adianta ir lá e tomar um taja preta da vida pra dar uma acordada ao longo do dia. Porque os caras tomam remédio pra acordar, remédio pra trabalhar, remédio pra concentração, remédio pra transar, remédio pra dormir, remédio pra acordar de novo. Cara, não dá. Eu falo assim, graças a Deus. Eu tô com 44 anos, a gente tem mais ou menos idade. Cara, eu não tomo remédio nenhum. E nunca tomei. Pra nada. Pra nada. Isso é a coisa mais rara do mundo. É difícil pegar alguém que chega no consultório, acima dos 40 anos, que não toma algum remédio pra alguma coisa. E o que a gente sempre fala, que não é que a gente é contra remédio, obviamente. O que a gente fala é do excesso de medicamento como uma via mais fácil, uma via mais rápida. Então, por exemplo, a depressão. Gente, óbvio que a depressão existe, que é um distúrbio sério, que precisa de ter todo um acolhimento de uma equipe multidisciplinar. Mas muitas vezes a pessoa só foca no antidepressivo. Você tem que tratar o ambiente. E aí, se você não trata o ambiente, se você não vai pra uma terapia, se você não vai dormir direito, fazer atividade física, o quanto melhora em relação à atividade. Fala isso pra gente um pouco. E o que eu falei do remédio, né, de ser contra remédio, assim, é não dar o remédio pro peixe. Sim. Trata o aquário primeiro. Sim, sim. Trata o aquário primeiro. Óbvio que o remédio, numa primeira fase, pode ser necessário. Mas você não pode virar dependente dele. Com certeza. O remédio é pra remediar. Não é pra você virar dependente disso. Tanto que a gente fala que não tem remédio remediado. Exatamente. Então, ou seja, é uma consternação, né, e permeada. Aliás, é uma aceitação permeada por uma consternação. Ah, então, aceito que não será cogido. Então, tá bom, vou tomar um remédio. Sim. Entendi. O que a gente costuma olhar, na verdade, Érica, é o que o pessoal tem de expectativa de exercício. Porque as pessoas, elas passam com a gente e elas acham que no dia seguinte ela vai virar um super atleta. E isso é uma... Ah, eu achei isso quando eu passei. Tu achou que ia ficar mais forte que o Muzi, né? Pô, eu saí da consulta, eu já cheguei em casa com o peito estufado. Ele tava. Por que que foi ele não? Passei lá com o Paulinho. Mais 30 centímetros de braço. Mas você sabe que, assim, isso é uma expectativa que a gente tem que lidar com muita delicadeza. Porque as pessoas, elas têm que construir essa rotina, né? Ela não vai acordar no dia seguinte, ela vai correr 10 quilômetros e vai fazer 4 horas de musculação. Isso não é verdade. E às vezes a gente, às vezes não, o que a gente opta por fazer é entregar um pouco menos do que a pessoa consegue fazer. Porque ela tem que ter essa sensação. Eu podia fazer mais. Eu podia fazer mais. E isso é uma técnica porque se você faz o contrário, se você entrega pra ela uma coisa extremamente extenuante, ela tem uma satisfação imediata. Mas ela tem uma versão futura. Então no outro dia, ai, vou ter que fazer tudo aquilo de novo. Ah não, hoje não dá. Não consegue manter, né? E quando a gente olha em relação ao ambiente, tem uma coisa que é importante, é que quanto mais tempo você fica fora da academia, menos você tem chance de voltar. Então se no dia que você terminou o treino, você falou, nossa, eu não aguento amanhã assim, amanhã eu vou descansar. Se você não treinar amanhã, a chance é que depois de amanhã você treine também não. E no dia seguinte também não. E aí depois vai chegar o final de semana. Aí chega segunda-feira, ah, segunda eu começo. Aí chega segunda-feira, pum, não deu tempo. Então a gente desconstrói esse negócio e fala assim, sabe o dia que você vai começar a treinar? Sábado. Mas sábado? Ué, sábado. Por quê? Porque sábado você não tem outra obrigação, você não trabalha, você tem atividade com seus filhos somente. Se você tiver filhos, se você não tiver, o dia é pra você. Rende mais. Se você for casado, se você tiver um conje, é um dia que você também vai transformar o que é atividade da família ou do seu conje. Você vai desenvolver mais uma atividade que vocês vão fazer juntos. Então tem tudo pra acontecer de bom nesse dia. Então existem essas pequenas coisas que a gente vai ajustando. Primeiro, que o exercício é uma construção. Segundo, o melhor dia pra você começar é sábado e domingo. Terceiro, não pare. Se você parar, a chance é que você não volte. E isso é um domínio de ambiente. Sim. Agora me fala de ambiente vocês, porque, por exemplo, lidar com saúde da mulher, principalmente se é uma mulher que já teve filhos, se tem filhos, se tem uma família, é lidar com saúde do casal. Sim. É muito... Como é que vocês lidam com um homem marcando consulta com vocês? Aí é mais pra você, porque eles marcam mais com o domínio. Eu não sei se você vai responder essa, eu vou falar. Oi? Mas eles marcam você também? Marcam quando é que é mais pra parte de sexualidade. Marcam e vem o casal. É, não. Difícil ver som o homem pra Érica. Marcam, é. A mulher vem arrastando. É, às vezes o homem quer entrar junto, mas isso é bem interessante, porque assim, eu acho que a consulta é super legal, eu acho que o casal compartilha muita coisa, mas tem que ter um momento só da mulher com a médica dela. Ela pode não falar nada diferente, mas eu sempre dou essa chance pra mulher, porque, vou te dar até um exemplo, tá? Tem mulher, às vezes, que ela tá com dor na relação sexual, ou que ela não tá conseguindo ter orgasmo, por outras questões, por questões orgânicas, hormonais, ou por uma infecção vaginal, enfim, e ela morre de vergonha de falar isso na frente dela, no marido. E se a gente aborda essa questão e, às vezes, o marido tá esperando que ela vai falar alguma coisa muito legal e ela fala, putz, eu não tô tendo orgasmo há seis meses, o cara já vai ficar arrepiado, ele vai ficar, poxa. O cara já vai achar que acabou. Entendeu o que que tá acontecendo, ela não me ama mais. E muitas, a grande maioria das pacientes que eu pego com disfunção sexual, são completamente apaixonadas, não pensam em se separar, são felizes no relacionamento, e justamente por isso demoram tantas vezes pra procurar ajuda, porque ficam tentando pensar, nossa, mas por que que eu tô tendo isso? Só que a gente fala, a sexualidade da mulher, ela é construída por diversas coisas, não é só hormônio, e não é só relacionamento, é um conjunto. Então, é como ela tá como mãe, como mulher, com autoestima, com os hormônios e vitaminas, se usam no uso anticoncepcional, como tá o sono dela, o intestino, tudo isso tá interferindo. Então, é super importante. Então, nessa hora, se o homem vem junto, sempre fala, vai tomar um cafezinho, daqui a pouco você volta, eu dou um momento ali pra elas poderem se abrir, porque muitas têm vergonha de magoar, sabe, parceiro? E é legal você tratar o casal, porque eu acho que dificilmente você sustenta uma rotina unilateral. Verdade. Então, se você quer mudar a tua paciente, se o marido não mudar junto, ela até vai sustentar aquela rotina um período, vai chegar um momento que ela vai desistir, porque o marido não acompanha, ou vice-versa. Então, é muito difícil quando você tá muito distoante um do outro. Ah, um treina todo dia, tem uma alimentação saudável, o outro é totalmente sedentário, não treina, só quer saber de bebida alcoólica, só quer saber de... Não bate o santo, vai chegar uma hora que esse casal vai ficar totalmente distoante, e aí acaba até se separando. Então, é importante você trazer o casal. Então, a gente sempre fala, eu gosto muito, às vezes eu abordo na consulta, mesmo quando a mulher vem sozinha. Ela vem e fala todas as queixas, eu peço o exame, eu falo assim, e como é que tá teu marido? Como é que tá a saúde dele? Tá legal? Eu falo assim, putz, doutor, meu marido não vai no médico, tem não sei quantos anos, come pra caramba, tá, não sei o quê. Aí eu faço, juro, eu faço de coisa, eu falo assim, eu vou fazer uns pedidos de exame, vê se teu marido passa aqui, pede pra ele marcar, pede pra ele vir aqui, a gente dá uma olhadinha, a gente tem especialista em saúde do homem, se precisar, mas é importante você estimular o seu marido a se cuidar, pra que ele possa te acompanhar. Putz, doutor, sério, sério, vê se você vem com ele no retorno, no teu retorno, traz ele, pra ele me conhecer, te bater um papo, e eu poder colocar pra vocês a importância que é o casal se cuidar, e não uma pessoa só. Odô, e quando um sabota o outro? Tem demais. Tem também, tem também. Parece que a gente tá fazendo esforço com um dos dois, aí o outro tá lá, você não vai comer comigo, você não vai fazer tal coisa. Ah, você tá chato, né, sempre é isso, quem tá focado vira o chato, né. Exatamente. Só que a pessoa que tá focada também acha que o outro é chato por tá reclamando dele, então tá todo mundo chato. Então, tipo assim, ou se juntem, ou não atrapalha o outro, né. Sabe o que eu acho que é legal? Você falou uma frase esses dias, não sei em qual podcast, isso foi no Instagram, não me lembro. Você falou assim, tenha um corpo pra vida, não uma vida pro corpo. E isso me fez refletir bastante, falei, cara, é verdade, porque assim, dificilmente você não, você foi atleta, você competiu e tudo mais, você teve um momento da sua vida que você viveu pro corpo, é diferente. A grande maioria das pessoas não. Então você tem que ter uma rotina saudável, ter um corpo pra vida, pra que você tenha uma longevidade saudável. E acho que esse é o X da questão. Eu quando mudei os meus hábitos, não foi por questão de estética, por estar acima do peso, nada disso, foi por questão de saúde. Falei, cara, eu não quero chegar aos 50 anos e infartar. Eu tenho duas filhas pra criar. Então eu preciso mudar meu hábito agora. E eu tava totalmente fora do que a Érica já fazia. A Érica já fazia atividade física, já tinha uma alimentação mais saudável. Falei, cara, eu preciso encostar nela. E aí as nossas filhas começaram a seguir a gente. Cara, você tem que ver, a Isabela tá com 5 anos, desde os 3 anos ela tem personal. Ela treina. Ela e a Júlia, elas treinam. Isso já há anos. Mas isso foi uma conversa que a gente teve que às vezes o casal tem dificuldade de ter porque acha que, por exemplo, ah, eu vou, meu marido vai ficar chateado, a autoestima dele vai pra baixo. Mas a gente conversou muito sério, por várias questões. E eu falei, amor, a gente tem duas filhas, elas vão crescer, elas vão casar ou não, vão morar fora ou não. Enfim, mas quem vai sobrar você nós dois? E eu estou construindo a minha vida pra eu poder viajar até 100 anos, fazer atividade física até 100 anos. Eu quero tá ótima, eu quero conseguir tomar meu banho, eu quero conseguir colocar meu tênis e amarrar meu tênis, eu quero ser ativa. Só que do jeito que você tá indo, a probabilidade de você não me alcançar é enorme. E aí eu falei assim, e é óbvio que eu empurraria a cadeira de rodas pra você. Eu fui bem sincera, tá? Eu falei assim, empurraria a sua cadeira de rodas, com certeza, na alegria, na saúde, na doença. Vai embora, entendeu? Mas, é uma sacanagem comigo, porque eu me cuidei a vida inteira, e a gente se privar no futuro, porque você não se cuidou, porque uma coisa Deus me livre, um acidente, óbvio, uma coisa Deus me livre, um acidente, um AVC, um câncer, alguma coisa, isso é indiscutível. Agora, você sofrer consequências de um corpo, porque você não valorizou o seu templo, não cuidou do seu corpo, por escolha, e é escolha, porque eu sei que tem gente que a gente fala, é o mundo real, é o mundo ideal, tem gente que a gente sabe que não consegue, que a pessoa trabalha 14 horas por dia, porque a pessoa mal tem dinheiro pra comer, a gente sabe de diversas coisas, mas ele tá num ponto que ele consegue, ele consegue, a comida tá lá. No meu caso, é opção. É opção. Tem lá o prato maravilhoso de salada, um grelhado e tal, não sei o que, e tem o fast food. Ele escolhe o fast food porque ele queria. E aí eu comecei a falar isso pra ele numa boa. E é no momento que eu sempre falo pros pacientes, pro casal, quando você fala uma coisa muito importante, não é jogando na cara, não é no momento da briga. Porque nisso a pessoa não vai ouvir o que você tá falando. Ela vai ficar com raiva e é um mecanismo de defesa do cérebro dela, ela não tá nem ouvindo, ela só vai querer se defender. Chama pra uma conversa, senta, vai jantar um dia legal, comece elogiando o seu parceiro. Poxa, eu te admiro, eu te amo, a gente tem uma vida legal junto, eu quero ficar com você pra sempre. Mas, aí... Eu tô gostando muito de ouvir isso. E é bom ouvir isso porque... E aí é outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês lidam com coisas muito íntimas e muito sensíveis das pessoas. Como é que isso afeta o relacionamento de vocês? Eu acho que afeta, talvez, positivamente. Sim, positivamente. Sim, porque a gente... A gente tira lições, né? Tira muitas lições, porque a gente conversa muito, né? E é muito legal porque as pessoas acham que, assim, médico, né? A gente tem uma coisa entre a gente muito ética mesmo. Paciente minha é paciente minha. Não é paciente dele. Mesmo sendo amigas, eu não falo absolutamente nada. Isso é uma questão ética, óbvio, sigilo médico. Tanto que eu tenho pacientes, por exemplo, minhas que estão grávidas, encontro com ele no corredor e vão toda cheia de sorriso, achando que ele vai dar parabéns. E ele cumprimenta e tal. Aí as pacientes falam, pô, você não vai me falar nada dele? Falar o quê? Falar o quê? Aí ele fala, pô, que eu tô grávida. Eu tô grávida, eu vou solto, eu sou adivinho agora. Aí elas olham, mas você não contou? Eu falei, amiga, não. Ela, você não contou? Eu falei, amiga, eu não conto porque eu sou assim e tal. Só que a gente discute os casos. A gente não discute a paciente. A pessoa. A pessoa. Então, às vezes eu falo pra ele, nossa, amor, eu atendi um caso, você não tem noção. A paciente isso, casada, aconteceu isso com o marido. E aí é muito legal, porque a gente vê, observando a história de fora, até a gente consegue ter uma noção de longe, pra ver os caminhos que poderia ter tido e tal. E a gente tenta trazer isso pra gente ou repetir algo legal, obviamente, ou evitar aquilo que pode dar problema. Então a gente conversa muito. Isso traz pra gente um aprendizado. Uma coisa interessante, a minha mudança de vida foi, primeiro, eu precisava mudar a cabeça. Primeira coisa. Mas qual foi o gatilho? Cara, o gatilho foi assim, todo dia, é o que você falou, eu acordava de manhã, eu vou pra academia. Putz, chovendo, frio, fui dormir duas horas da manhã, cansado. Não vou nada. Não me cobria a tensão. Não vou, tchau. Eu vou contar pro gatilho, você tá enganando ele. Não. Aí, mas aí eu comecei a pensar assim, eu falei, cara, na boa, eu tô cansado, tá. Se fosse uma paciente me ligando agora em trabalho de parto, eu não ia sair da cama, eu ia sair. Acorda a dança. Eu falei, por que caceta? Que o compromisso que eu assumo com os outros, eu cumpro, e o que eu assumo comigo, eu me boicoto, cara. Que enhaca é essa que eu me boicoto? Quer dizer, eu sou menos importante do que todo mundo? Eu sou o último da lista? Falei, não, eu vou treinar. Eu acordava cansado, com dor no treino, ia lá pra academia. E comecei a fazer disso uma rotina. Falei, cara, isso é a minha rotina. Eu não escovo o dente todo dia? Não tem opção de eu sair de casa sem escovar o dente. Então eu não tenho opção de eu sair de casa sem treinar. Não tem jeito. Eu vou treinar todo santo dia. Mas é valioso que você foi... Ai, desculpa. Mas aí eu vou ter que cortar pra fazer um parênteses que é super importante, que eu percebi nessa mudança. Ele ia, só que ele ia reclamando, odiando. Não, e fazendo. Ele não estava treinando. Isso aqui é de lá. Calma, calma, não. Ele estava... Tudo não tá. Sabe aqueles exercícios de praça de terceira idade que tem? Tipo, ele ficava na academia assim, ó. Cara, aí... Mas estava melhor do que o sedentário já, por um nível acima. Mas aí eu peguei... Aí a cabeça, né? Tipo, eu tô sempre querendo estimular porque eu quero o melhor dele. Eu sei que o potencial dele, ele pode ir, né? Aí eu falava assim, amor, que legal que você tá vindo e tal. Aí eu falei assim, amor, só que assim... Ao invés de você vir reclamando e fazer o seu pior... Cara, dá o seu melhor. Porque, assim, você já acordou cedo, ok? Já perdeu aquela uma hora. Você já não tá dormindo, você já não tá comendo. Então, cara, vem e faz direito. Aí sabe quem? De verdade, agora eu vou falar. Quem mudou ele foi a minha personal. Nesse primeiro impacto dele. Depois o personal dele manteve. Porque o personal dele era muito bonzinho. Porque ele falava, ai, Caico, eu tô cansado. Tá bom, Domingo, vamos fazer um negócio mais leve. E o cara aí era dele. Ele ganhava o cara no papo. Eu fiquei... Tinha o dia da massagem. Olha! 45 minutos. Pegava a pistola e fazia... Tô com uma dorzinha aqui. Eu ficava suando, fazendo burping, não sei o quê. E flexão de braço. Aí ele lá... Eu falei, gente, que que é isso, né? Paga uma massagista. Aí eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia, correção de hérnia e tal. E tive que ficar 60 dias sem treinar. E o personal dele foi pro Japão, acho, né? Que ele treina a seleção. Ele é treinador da seleção de vôlei. E aí eu falei, Tati, que é a minha treinadora. Eu falei, você vai treinar. E ela não treina homem. Ela falou, amiga, eu não treino. Eu falei, mas você vai treinar ele. Eu falei assim, porque, bom, você vai treinar ele melhor do que ninguém. Porque ele tá lá fazendo massagem. Aí ela falou, então tá bom. Quase morri. Ele começou a tomar gosto. O corpo dele mudou. Ele começou a secar. E aí, quando ele voltou pro personal dele, ele já voltou com outra cabeça. Então tá bom, né? Já que eu tô aqui... É o já que, né? Já que eu tô aqui, então vamos fazer direito esse negócio. E agora ele treina muito bem. Que até hoje... Que é positivo, né? Sim. Mas até hoje eu ainda libero ódio orfino. Três coisas valiosas. Vocês falaram que é muito importante no consultório. Primeira coisa, vamos pela ordem. É você falar, aquilo que eu faço pelos outros, não faço por mim. Isso é comum no consultório de medicina esportiva. Então você vê que a pessoa tem muito comprometimento com o trabalho, com a família. Mas ela não demonstra o mesmo comprometimento pra ela em relação àquilo que ela precisa fazer. E o que a gente chama atenção não é uma questão de ela tirar a energia daqui ou dali. Ela causa equilíbrio. Por quê? Porque senão ela vai faltar pra aquilo que ela se compromete a cuidar. Então você tem filho, então você precisa viver. Você precisa cuidar dele. Você tem trabalho, então você precisa viver pra você criar o seu legado. Com certeza. São as coisas que são básicas. Segunda coisa, deixa eu te falar. Você é mulher, você não convence, você manda. Você fala assim, faz. É simples isso. Eu acho que esse chip você não colocou. Elas têm um poder de chantagem que elas não sabem. Não sabem. Então você não precisa ser elegante a ponto de saber e não usar. Usa. O homem precisa disso. Precisa, né? Isso é muito, muito, muito importante. E a terceira coisa é em relação àquilo que a gente estava falando, do que acontece quando o treino fica intenso. Porque um treino monótono, ele sempre vai caminhar pra um cansaço. Porque ele não ativa você. Ele não gera uma energia de ativação que faça com que você tenha modificação de secreção de hormônio, neurotransmissor. O prazer pós, né? Exatamente. Ou a ódiorfina que você fala. Que é muito válido, né? Agora eu vou fazer. Eu vou com raiva, mas saio feliz. Exatamente. Aí, o que você vê as pessoas? Quando elas vão na academia nessa monotonia, que fica no telefone, fica lá se balançando, elas vão com raiva e saem com mais raiva ainda. E não vê resultado, né? Exatamente. Perdi meu tempo. Não, só fiquei mais cansado. E não tô vendo resultado porque eu tô fazendo isso há seis meses. Sim, porque tá fazendo errado. As pessoas vão à academia. Poucas treinam. E todas se colocam naquele intervalo de conforto que elas falam o seguinte. Ah, mas eu não quero ficar muito forte. Ah, mas eu não quero mudar. Eu tenho medo. Não. O caminho é o mesmo. A diferença entre as pessoas é quanto tempo elas seguiram nesse caminho. Sim. E a gente precisa entender que a gente tem um tempo pra seguir, que é o tempo que nós precisamos. Isso é individualizado. E isso é muito complicado de você passar. E muito daquilo que a gente faz nos primeiros meses é entregar pra pessoas o que são os resultados parciais porque elas acham que realmente, depois de uma semana de treinamento, elas vão estar igual uma de suas negras, ou o cara com o físico, ou a menina que tem a cintura assim, a bunda assada. E não é assim. A gente tem que ficar ajustando essas expectativas imediatas pra pessoa também entender o que que é a resposta pelo tempo e saber o que que ela pode esperar. O que, recado que você daria pra maioria das pessoas que estão assistindo a gente, que falam isso, poxa, eu treino, treino, mas não vejo resultado. Ah, mas eu até como bem durante a semana. De final de semana eu dou uma escapadinha, que a gente sabe que essa escapadinha às vezes começa na quinta, né? E isso vai ter uma interferência absurda. É, às vezes. No repial, né? Mas que eu tenho muitas pacientes assim, inclusive, falam, ah, doutora, e a gente vai fazer o exame, óbvio, tem toda a questão do metabolismo, do sono, mas em relação a treino mesmo e alimentação. Que recado aqui pra você, assim, que é o que mais faz diferença pras pessoas que realmente querem sair, porque uma coisa eu sempre ouvi você falando mesmo, o treino muitas vezes ele tem que ser desconfortável. Não vai ser bom, às vezes você vai ficar enjoado pra um treino pra você ver resultado. O que que você gostaria de falar pra esse ponto? Pra esse público que fala que treina, treina e não tem visto resultado? A primeira coisa que as pessoas, elas sempre pedem alguma coisa, que elas falam, ah, o que que é o melhor dieta, o que que é o melhor treino? Isso é o ideal. E a gente tem que se acostumar a fazer o real. Porque o ideal não existe. O ideal é aquilo que você faz. Então, o que você é capaz de fazer? É isso que você fará. É o que você é capaz de fazer. Essa é a primeira coisa. Segundo, compromisso. Se você escolheu aquilo que você é capaz de fazer, não há argumento que te tire daquilo que você deveria fazer porque você aceitou. Isso é um compromisso. Combinamos? Combinado não sai caro. Então, isso é o mínimo que você precisa fazer. Você muda no final de semana? Você troca de identidade? Não troca. Você é a mesma pessoa. Então, você fará também no final de semana. Porque essas mudanças, elas mexem. E aí, a gente conta um pouquinho da parte médica que a gente trabalha pras pessoas. As pessoas, elas mexem com aquilo que é a nossa capacidade de formação de hábito. A gente tem núcleos no nosso cérebro específico que as pessoas... A gente, por trás das cortinas, como médicos, nós vamos persuadindo as pessoas para elas manterem aquela rotina para dar tempo dessas estruturas funcionarem. Agora, entenda. Formação de hábito é uma coisa extremamente variável. Se você olhar o que a literatura fala, tem gente que forma um hábito em três semanas. Tem gente que demora 180 dias. Então, você fala, ah, mas eu vi um trabalho que a média é 66 dias. Esse trabalho ficou muito famoso. Sim, mas isso depende se as pessoas, elas são ou não formadoras de hábito. Se você pega uma pessoa muito focada, muito resiliente e muito decidida, ela forma um hábito assim. Ela está em menos tempo. Agora, imagina que uma pessoa que... Assim, isso não estou fazendo um julgamento, tá, Elika? Eu estou falando daquilo que são... Da sua prática, o que você vê. Estou observando. Então, por exemplo, eu e o Domingos, a gente entrava no alojamento de... De exército. De tenente. E tinha o cara que tinha a cama arrumadinha e tinha o cara que tinha a cama arrumada. E tinha o cara que não tinha. Parecia uma bagunça. Cada um é de um jeito. Arma misturada com comida, com munição, com, sei lá, revista de coisa. O que é isso? Onde que isso daí existe? Uma pessoa que, por exemplo, acorda e não arruma o próprio quarto. Que, quando se troca, deixa a roupa jogada no chão. Que, quando faz a sua comida, ela deixa a louça em cima da pia ou deixa a louça ainda na mesa. Ou, pior, ela nem faz a comida dela. Como que você quer cobrar que essa pessoa, ela mude para o dia seguinte e consiga se aderir àquilo que é a rotina que ela precisa? Tem coisa muito mais elementar antes do que fazer uma dieta. Sim. A organização de tudo, né? Porque senão ela não vai conseguir sair do lugar, né? E é por isso que lá a gente tem uma clínica multidisciplinar. Porque quem que costuma fazer essa preparação mental? É o pessoal da psicologia, gente. Tem três psicólogos na clínica. E a pessoa tem que entender que o psicólogo, quando ele trabalha com terapia cognitivo-comportamental, ele não tá lá pra perguntar, ai, como foi o relacionamento com a sua mãe, né? Tem um problema... Tem gente que tem medo de falar, ai, mas por que eu tenho que ir no múcio e vou passar no psicólogo? É fundamental, né? Às vezes a chave tá ali, né? Porque é a pessoa que, primeiro, ela vai descobrir a chave e vai te oferecer um planejamento pra você mudar comportamento. O treino é um comportamento, não é uma planilha. A alimentação é um comportamento, não é uma dieta, ou não é uma programação dietética. As pessoas, elas têm que começar a olhar tudo com profundidade. O que essa era que nós vivemos hoje trouxe de bom foi uma quantidade de informação muito grande. O que ela trouxe de ruim? A sensação de que a superficialidade resolve. Sim. Ah, então se eu pegar uma dieta na internet e fizer, eu emagreço. Tá, mas por que você não emagreceu? Não, porque eu não decidi fazer. Qual que é a palavra que eu mais escuto no consultório? Quando eu pego uma coisa pra fazer, eu faço. Eu falo, então você nunca pegou nada pra fazer. Vamos combinar? É, verdade. Então, a gente tem que entender que é uma época que esse excesso de informação, e tem até um livro que trata disso, né? Que chama O Paradoxo da Escolha, né? É o que trata, por exemplo, quando a gente entra no Netflix e aí você fica lá rodando, você passa uma hora... E não vê nada. E não assiste nada. E não assiste. É verdade. Por isso que a gente procura um profissional. Não adianta você ficar olhando dieta na internet, treino na internet. E passar em 10 médicos diferentes ao mesmo tempo. E a medicina personalizada vem disso, né? Vai ser algo específico pra você, que não vai ser igual pro seu marido, que não vai ser igual pra sua amiga, que não vai ser igual pra a famosa que você conhece. Vai ser personalizado, né? E que talvez não seja até pra aquela pessoa naquele momento. Eu tenho pacientes que... Eu atendi a primeira vez, por exemplo, em 2012. O cara sumiu. Voltou em 2020. Nossa! Pô, que legal te ver. É, tem. E aí eu falei, pô, que legal te ver. Ele, é, a época que eu passei com você, eu não... Não era uma época boa. Não era, eu não tava preparado pra escutar ou pra fazer as coisas que você tava me mostrando. Eu não conseguia entender. Eu passei por algumas coisas, agora eu entendi. Agora vamos fazer. Que bacana. E isso é muito legal. É você entender também que... Essa percepção. Nem sempre nós somos o médico pra aquela pessoa naquele momento. Sim. Perfeito. Pelo contrário. Às vezes alguma coisa que você fala até ofende. Exatamente. Dependendo de como a pessoa tá, na fase de vida que ela está. Porque tudo também é aquela coisa, né? A gente é responsável por aquilo que a gente fala, não por aquilo que você entende, né? Exato. E depende muito do que... O momento que cada um tá passando. E isso a gente vê muito até na internet. O julgamento errado de uma fala errada, por exemplo. Porque às vezes a gente fala uma coisa num sentido, porque a gente tem uma vivência, uma cabeça e tá focando praquilo. Só que às vezes uma pessoa que tá ouvindo e escuta, isso muito em relação à dieta, treino. Ah, mas é fácil falar quando isso e tal. Porque às vezes uma informação que você tá dando pra ajudar alguém, pra uma pessoa pode estar sendo vista como algo até ofensivo, né? E isso tem muito mesmo hoje em dia. Mas tem um exemplo nosso aqui. Por exemplo, eu sempre fui amigo do Domingos desde 2005. Vocês têm noção? É muito tempo. São 17 anos, 18 anos. Não é ontem. Sim. E ele teve um momento dele, a gente sempre foi próximo, a gente sempre conversou, mas ele, há dois anos, ele falou, Paulo, eu tô pronto. Agora é a hora. Vamos fazer? Vamos fazer. Então, eu tenho, por exemplo, colegas que são médicos do esporte e que a questão da interlocução funciona muito melhor do que, na verdade, eu tentar ficar brigando com a pessoa porque ela olha pra mim e eu sou algo que ela gostaria de fazer. Mas ela não se identifica comigo. Então, por exemplo, tem um grande amigo meu que mexe com um crossfit, né? Que é o Ian Spray. Quando eu pego um paciente que é crossfitter e que ele ainda tá naquela empolgação, ah, crossfit, crossfit, crossfit. Não adianta eu falar pra ele, falar, cara, você tem que ter um equilíbrio, a gente vai precisar fazer uma série assim, assim, assim. Ele não vai me escutar. Por um problema de interlocução. Ó, a gente vai fazer esses exames, você vai começar isso daqui, mas em vez de você voltar comigo, você vai seguir com o Ian. E aí ele segue com o Ian durante um tempo e o Ian mostra pra ele, porque o Ian é dessa vivência, né? Que ele precisa realmente daquele ajuste. Aí ele volta comigo. Perfeito. No momento certo. O sujeito do Endurance é o que mais precisa de treinamento de força. Só que não adianta ele olhar pra mim, que sou, viver minha vida no treinamento de força, né? Querer fazer o que eu faço, mas não se identificar. E aí ele fala, olha, eu vou te apresentar, o Filipe Savioli, ele vai cuidar de você, e aí ele vai passar com o Filipe. Não tem problema. A gente não tem cliente, a gente tem paciente, né? Existe um limite. Por quê? Porque o cliente sempre tem razão. É por isso que o paciente não é cliente. O paciente não tem razão. Aliás, muitas vezes ele se complicou porque ele achava que ele tinha de razão e fez uma coisa do arco da velha. E aí vai com o Filipe, correu, correu, fez isso, fez isso, fez aquilo, até que ele chega uma hora que ele travou e ele percebe, e o Filipe traz isso pra ele e fala, cara, o que você tinha que fazer de corrida, de Endurance, de tudo, tá aqui, acabou. Ou você treina a força ou a gente não segue. Então, existe essa troca de pacientes, de informação, onde o paciente, ele circula no nosso meio, onde dentro da nossa rede de confiança também, porque você tá entregando é quase como se fosse um filho. Sim, uma responsabilidade. Uma vez que essa pessoa passa com você, é uma responsabilidade. Claro. Indicar colegas é difícil. Indicar é muito, mas é verdade enorme. Você tem que indicar alguém que confia muito. Exatamente. Se você, sei lá, a pessoa fez um parto com vocês, né? Você precisa de uma fisioterapia pra fazer o acompanhamento dela. Você vai indicar uma pessoa que é da sua confiança. Claro. Alguém que você faria fisioterapia. Exatamente. E que é tecnicamente e eticamente de acordo com os seus valores. Com certeza. Não adianta ser só um bom profissional, mas não ter um bom caráter e não ser uma boa pessoa por trás, com certeza. Então, é isso que... Essas são as coisas mais importantes do meu dia a dia, assim, Érica. São as coisas que, por exemplo, sempre que você consegue respeitar, ou na minha área, né? Sempre que isso é respeitado, o paciente melhora. Inevitavelmente. E no tempo dele. De acordo com aquilo que ele queria. E isso aqui é uma coisa interessante. Você falou do hábito, né? De adquirir o hábito. A gente adquiriu tanto hábito, eu, principalmente na parte de treino, hoje, quando a gente vai viajar pra qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que a gente olha no hotel que a gente vai ficar é a academia. E antes, tá? Você acredita? Ele falava... A gente olha e eu falo assim, nossa, que academia merda. Não, isso aqui não. Pega outro hotel. Não, ele olhava você e falava, só um muse mesmo pra pedalar esse horário, que maluco, não sei o quê. Olha como muda, né? Porque muda... Agora eu estou eu lá de manhã na bicicleta, pedalando igual louco. A posição, a visão do que ele tá tendo. Você tá fazendo a mesma coisa, mas hoje ele enxerga de maneira diferente. Exatamente. E hoje a gente viaja, acorda mais cedo no hotel, vai treinar em jejum, aí depois desce, vai tomar café no hotel e depois vai passear. E aí que as pessoas não entendem, porque justamente isso é zero por estética. É a saúde que o corpo pede. Quando você se acostuma, você fica dois, três dias sem treinar, você vai dormir mal, meu intestino já para, a gente já fica distendido, dá dor de cabeça. E aí quando você treina, você fala, nossa, hoje o meu dia rendeu bem mais, valeu bem mais a pena. Então é uma questão, é realmente fisiológico, né? E mudou tanto que é raro a gente usar até Uber, aplicativo, nas viagens. A gente pega assim, ah, vamos pra igreja tal, quantos quilômetros? Ah, 11 quilômetros, vamos andando. A gente vai andando, vai parando. Vai parando, vai andando. É raro a gente pegar carro nos lugares quando a gente está viajando. Não, a coisa mais gostosa é se perder e se achar. Se achar, é. Porque aí você conhece as coisas, pô, é sensacional. Aliás, viajar é a melhor coisa do mundo, né? Eu gosto também. E você sabe que eu aprendi a viajar com um guia no México. Ah, é? Ele me entendeu, ele entendeu uma coisa que eu tinha intuitivamente e que eu nunca consegui dar nome pra isso, né? Ele tava falando, né? Ele era... Porque o lugar que a gente foi lá era muito nítido da diferença entre as pessoas que tinham antecedentes aztecas e que tinham descendentes maias, né? Ascendentes maias. Cultura bem diferente. Cultura, forma física e tal. E aí eu comecei a perguntar pra ele, de história, de coisas, e coisas que interessam pra gente médico. Mas que características você percebe que a pessoa é descendente desse ou daquele? Aí ele começou, pá, pá, pá. Aí ele me parou uma hora e ele virou pra mim e falou assim, você é naturista, né? Eu falei assim, eu sou óbvio que eu sou turista, eu tô aqui. Aí ele falou, não, não, você é viajante. Ah, que lindo. Puta, o cara matou. Que legal isso. Ele entendeu que alguns de nós viajam pra ir em pontos famosos, tirar uma foto e sair. Outros querem viver a experiência do lugar. Não é uma questão de valor. Sim, cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Exatamente. Mas assim, eu gosto de me envolver naquilo. Como é que o cara vive? Sim. O que que o cara cobre? Como é que as coisas funcionam? É muito legal isso. A gente teve essa vivência em Zurique, na Suíça, que a gente pegou uma guia pra fazer um passeio a pé. E foi um dos melhores city tours que a gente fez, porque a gente entrava a pé em lugares que se você estivesse de carro, estivesse fazendo aquele city tour rápido, você não ia nem ver. E eu falava pra ela, onde que o pessoal come? Quem mora aqui come aonde? Não sei o que. Daí ela falava, a gente foi em escola, a gente mostrava o passeio que as crianças faziam e eu não paro. É tão gostoso. A gente vai, entra em universidade. Tão gostoso. Coisa que não é habitual. De você viver assim. Ah, essa fonte é uma fonte de... É muito legal isso, né? Você viver ali um pouquinho do que as pessoas vivem no dia a dia. Até porque tem essa escolha, assim, tipo, ah, eu paro o carro ou não paro? Ah, não, eu vou ficar aqui. A gente segue e depois já vimos. Sim. Não é isso. A gente, por onde a gente foi que foi engraçado? Ah, ano passado, a minha mais nova, ela não conhecia a Disney. E a Roberta ficava, a gente precisa levar a Clara, conhecia a Disney. Precisa levar a Clara. Falei, tá bom, então vamos. E eu tenho pavor da Disney. Sério? Nossa, eu amo a Disney. Tô. Porque você não cabe nos brinquedos, é isso? Não. Mas também. Por que as crianças te abraçam achando que você é o Hulk? Não, porque eu tenho que carregar 120 quilos pra lá e pra cá. De mala e mochila nas costas, né? Irmão, a gente andou 23 quilômetros no dia 1, cara. Eu sei. Isso porque a gente foi com guia, então não esperava nos brinquedos. Sim. Tipo, eu já entrava. 23 quilômetros. Maratona. É pra mim. É maratona. Eu fiquei com dor no quadril os primeiros dois dias. Porque eu só pensava, sabe, a cabeça do meu fêmur sendo massacrada. Tá, e a cara da Clarinha como que tava? Isso que valeu a pena. Não é animal. Mas eu falei assim pro Roberto, então depois nós vamos descansar. E tem um casal de amigo nosso que foi com a gente pra Disney e falou assim, então vocês vão pra Paris com a gente? Vocês descansam lá com a gente. Cara, pra você ter uma ideia, as crianças gostaram de Paris mais do que da Disney. Porque, o que que a gente saía? A gente chegava, tio Lancha, tio Lancha, onde a gente vai almoçar hoje? Aí eu falava assim, Ju, nós vamos pra um lugar, mas vamos pra um lugar que francês come, não vamos. E a gente ia pra uns restaurantes escondidos, umas viernes, assim. É muito gostoso. Porque você via aquela coisa que realmente era do cara local que ele ia. Por quê? Porque não tinha aquele apelo estético. Você entrava em casa de 300 anos. Não, isso é muito demais. Você via que a pintura era uma pintura feia. Por quê? Porque é o mesmo marrom que o cara colocou 300 anos atrás. Exatamente. Isso é muito legal, né? Descobrir. Porra, sensacional. Sabe que a gente tem uma história com as crianças em Paris que a gente foi a Julia? Não sei porquê. Simplesmente ela viu a torre uma vez num shopping, coisa de propaganda, com a torre. E falou, ah, viagem pra Paris tanto. Ela olhou, mamãe, que coisa linda, eu quero ir lá. Aí eu falei, ai, filha, aqui é Paris. Aí ela acordava de sábado, mãe, vamos hoje pra Paris? Ela achava que tipo, Paris era ali, né? Todo dia ela pedia, vamos pra Paris. Eu falei, gente, vou ter que levar ela pra Paris. E a gente levou. Foi incrível. Quantos anos? Com quatro anos. Nossa. Ela acordava, ela olhava, torre, bom dia, torre, boa noite, torre, torre, eu te amo. Um negócio que a gente nunca viu. Aí teve um dia que a gente tinha que acordar muito cedo pra ir pra Versalhes. E ela não queria acordar. Daí eu falei, filha, acorda. Ela, não, eu quero dormir. Meu filho, a gente vai no castelo hoje, a gente vai ver princesa, o castelo da princesa, onde tem rei, onde morava o rei, rainha. Ah, tá bom, vamos. Aí a gente foi. Aí a gente chegou. Você lembra disso? Ele com a Isabela aqui, Isabela, um tourinho, que já era um bebê. Eu lembro bem, porque tava uns 48 graus. Tava calor. 48. Não, brincadeira. Mas uns 40 tava. Mas uns 40 tava. E eu tava com aquele suspensório, com a Isabela no suspensório, a Isabela era bebê. Molhado já. Molhado? E ela molhada. E ela molhada, me molhando, cara. Aí a gente foi. Aí lotado. Como eu xinguei aquele castelo. Aí a gente chegou, lá no palácio. Aí a gente entrou, eu tava com um áudio guia aqui, ouvindo e tal, não sei o que. E a Julia de mão dada dela. A gente entrou primeiro a sala, sei lá, a sala do quarto da princesa dela. Mamãe, cadê a princesa? Aí eu, ah, Fê, aqui é o quarto da princesa. Daí passa um pouquinho, sala de jantar da princesa dela. Mamãe, mas cadê a princesa? Aí ela falou tantas vezes, daí eu virei assim. Filha, a princesa morreu. Você não tem noção. Ela começou a chorar. Mas as pessoas olhavam, porque parecia que a gente tinha batido. Ela chorava. A princesa morreu. E a gente teve uma crise de riso. Porque ele fala assim, mas ela morreu uns 500 anos. Pô, a princesa morreu dentro de uns 100 anos, cara. Caramba. Tadinha. A gente não se ligou de falar pra ela que a gente ia num castelo. E que nem existe. E ela ficou esperando, achando que ia ter princesa lá. A princesa foi muito engraçada. A gente teve uma crise de riso. E todo mundo olhando, tipo, que pais loucos. E as pessoas olhavam, a criança em prancha e os pais se debulhando de rir. Falei assim, meu, que família maluca é essa, né? A gente nunca faz com essas histórias. É muito boa. Bom, falando em histórias, vamos fazer umas brincadeiras com o Muzi? Vamos. Vamos fazer umas perguntinhas mudando de assunto. Traz aqui a nossa caixinha. Presta aqui pra nós. Isso vai ser um projeto nosso. Isso vai ser legal. A caixinha a gente mandou fazer, sabe por quê? Eu vou mostrar, ó. Mostra pro pessoal. A gente tá lançando esse ano, se Deus quiser. Ainda não tá funcionando o PIX, mas vai funcionar. Porque a gente quer montar o Instituto Mantelli, né? De atendimento 100% social. Com a mesma qualidade da medicina preventiva, medicina com a equipe multidisciplinar. Pra gente atender, principalmente, tentantes e gestantes e acompanhamento de pré-natal. Sem nenhum custo. Que legal, você falou tentantes. Tentantes, sim. Porque quantas querem engravidar, não conseguem. Ficam com aquela ideia de infertilidade sem causa. E acham que já tem que ir pra uma firma. Mas, na verdade, às vezes, tem tanta coisa por trás, né? Um déficit nutricional, uma falta de vitamina, um exame que não foi pedido. Então, a gente quer muito... E que a FI também não vai corrigir, né? Sim. Não vai corrigir. E a gente quer muito trazer esse projeto. Então, futuramente, pros nossos convidados, a gente vai ter algumas perguntas, assim, bem, sabe? Capciosas. Capciosas. Responde ou faz um PIX. Eu sei que muitos vão preferir fazer o PIX e vão doar dinheiro pro Instituto. Então, por enquanto, ainda não tá valendo. Mas, quando a gente estiver com a conta do Instituto Aberta, a gente chama de novo, tá, Paulinho? Combinadíssimo. Mas, por enquanto, a gente tem algumas perguntinhas só. Deixa eu pegar aqui. Mas é tudo tranquilo. Você não vai sair daqui com inimigos, não. Quer abrir uma, amor? Vamos. Começar com a minha. Conta pra gente uma vergonha ou um mico, assim, que você já passou. Vergonha, mico... Pode ser recente ou antiga. Vamos contar recente, porque acho que mico tem tanto que... Ah, é o que eu mais posso ser amigo. Tá bom. A gente tava nos Estados Unidos e, cara, lá tudo tem leite, tudo tem trigo, tudo tem farinha. E é muito diferente do que a gente come aqui e eu tô acostumado a comer. Sim. Ah, me deu dor de barriga, né? Aí a gente parava num lugar pra comer e, cara, eu precisava ir no banheiro. Então, toda hora... Ah, vamos comer de novo, o Paulo vai ter que ir no banheiro. Uma dúvida, você cabe no banheiro do avião? Eu tenho que entrar de ré. Não, se você entra de frente, sabe que você vai fazer xixi. Não, é tipo, eu tô anunciando que eu vou fazer cocô, entendeu? É terrível, cara. Fiquei pensando nisso, a mãozinha não cabe no banheiro do avião, não é possível. Por isso que eu pego o voo noturno, porque aí tá todo mundo dormindo, eu vou quietinho, eu acordo antes. Pensa. Não, eu sinto que não é aqueles caminhão que faz aquele barulho. Pim, 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 pim. Todo mundo sabe o vaso em cocô. Muito bom, muito bom. E aí, cara, ficou no nosso grupo ali. Virou meme, tipo, né, todo mundo falando. Aí, eu fui no banheiro, sentei no vaso, fiz o meu trocinho ali, de repente eu escutei... E eu não aguentei, eu falei, oxi! Aí, o cara respondeu... Alguém tava do lado. Hoje tá foda. E o cara do outro lado falou... Quer dizer, três brasileiros sentados juntos. Olhando isso. Com a chance, né? Cara, e isso... O pior é que, assim, isso não é... Não terminou aí. Porque a gente saiu na mesma hora... Meu Deus. Aí, os caras olharam pra mim... Paulo Muzio! Aí, eu falo assim... A minha mãe não vai acreditar. Preciso contar pra minha mulher. O outro falou assim... Caguei com o Paulo Muzio! Meu, já ganhou dois quilos de massa, já. Aí, que lindo! Muito bom! Não, essa é boa, imagina, cara. Tiraram a selfie no banheiro ou não? Eu falei, é melhor a gente sair. E ela fora um pouquinho, então tá bom. Não, isso é história. Não, o pior foi... Aproveitando essa história, a paciente minha contou que ela foi fazer exame de fezes. E a médica dela, que era de outra cidade, falou assim... Não, faz o seguinte, pô, faz no pacotinho, no potinho, coloca pra mandar pelo SEDEX, pra vir pra cá, pro laboratório pra mandar, só não declara o que é. Porque se declarar o que é, eles não vão deixar você enviar. E leva lá e tudo bem. E aí, ela pegou, levou, embalou tudo bonitinho, as fezes e tal, pra poder levar pro exame. Chegou... Isso foi essa semana, a paciente me contou. Ah, não. Juro por Deus. Ela chegou no correio e tal, não sei o que. Aí, ele falou assim... Ah, mas precisa declarar o que tem aqui. Aí, ela foi lá e colocou assim... Não, é um presente que eu tô mandando pra uma amiga. E escreveu presente pra amiga. Aí, chegou lá e falou assim... Não, mas a gente tem que abrir pra conferir. Aí, ela falou assim... Cara, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Os caras iam abrir o meu pacote de cocô e eu falando que era um presente pra uma amiga pra mandar pelo correio. Não é possível. E não sei o que. E os caras abriram. E era com aquela cara lá assim... Ai, Jesus. Me desculpa, é que eu precisava mandar... Não, minha senhora, isso aqui é a senhora. Não pode mandar pra uma amiga. Tá bom, tá aqui. Ela falou, passei um carão por causa da médica que eu mandava pra enfiar as fezes. pro correio, cara. Ela só, ela colocou assim... Era merda nenhuma. Pronto. Ótimo. Quem tá declarando merda nenhuma? Tô mandando um presente de merda pra minha amiga. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Eu nem gosto tanto delas. É, então, imagina. É uma trollagem. Muzi, uma mania. Nossa, arrumar academia. Arrumar? Arrumar academia? Cara, eu não consigo treinar se a academia não estiver organizada. Tipo, se os pesos estão fora, você sai colocando em ordem. Sabe por quê? Porque, assim, principalmente a academia que tem pouco peso, eu tenho que ficar fazendo um crossfit pra conseguir montar o aparelho. Porque, dependendo do aparelho, eu coloco bastante peso. E é, assim... Ah, você coloca muito peso? Pra... Jovem. Pega nada. Assim, é um baita trabalho, assim. E as coisas jogadas. E, assim, é tudo jogado. Ah, é colchonete pra lá, é colchonete pra cá, é o banco no meio do caminho. Então, tem algumas coisas que... Eu gosto de treinar em terça, né? Tem uma rotina. E, assim, eu vou trocar entre dois, três aparelhos. E, pô, um banco na frente, você ficar desviando. E não perder tempo, né? Já meti a canela várias vezes. Hoje em dia, como que é essa rotina de treino? Só pra ver o nível que eu tô. Você faz com quanto, supino? Faço supino... Não, eu te falo. Eu faço... O meu treino de peitoral... Na realidade, eu treino dorsal antes de treinar peitoral. Pra não precisar colocar tanto peso no peitoral. Porque existe contração. Então, pra você trabalhar o dorsal, o peitoral, ele estabiliza o movimento. Então, você... É quase como se ele aquecesse o peitoral, tá? E aí, eu consigo trabalhar com menos peso. Eu já tive três lesões de peitoral. Putz! E essa lesão é uma lesão de característica de quem tem força. Você tem força pra carregar aquele peso. Só que... O que que é o meu fator limitante? A minha recuperação, ela é ruim. Porque nem sempre eu consigo fazer quatro, cinco refeições sólidas. Porque eu durmo pouco. Isso não tem jeito. Eu brigo com uma insônia. Há anos, já eu tomo medicação pra isso. Porque é uma insônia de fundo ansioso. Então, cara, eu... Eu tenho depressão, né? A gente fala que... A gente... Ah, eu tive. Não. Eu tenho. Quer dizer que se eu deixar o meu ambiente cair, eu entro em sintoma. Sim. E eu tive lá na residência. Eu tive crise na residência. Então, eu tomo medicação. E ainda assim, eu tenho dificuldade de ajustar o que é meu sono. Então, é muito perigoso eu colocar a minha força total no supino. O supino... O chão de lesão é muito grande. Eu faço um supino de força, 240, 230 quilos. Você faz, amor? Então... Trinta? Trintinha. Mas isso daí é o que... Isso é o meu workload. Então, por exemplo, eu faço todo o treino de dorsal. São cinco exercícios. Aí eu faço quatro exercícios de peitoral. O primeiro é um supino inclinado, que eu faço com 40 quilos de cada lado. O segundo é um supino declinado, que eu faço com 80 quilos de cada lado. E aí o terceiro é um supino reto, que eu faço com 20 quilos de cada lado. Dudu, supino reto é 20 quilos de cada lado, ponto final. É o que eu faço, geralmente. Você consegue treinar igual o músculo, mas tá maravilhoso. Então, o que a gente chama de workload, a carga de trabalho, é o quanto você trabalha o peso. Precisa ter picos de força? Sim, são necessários. Mas eu só posso fazer aquilo que eu consigo recuperar. Então, eu controlo o peso. E eu trabalho o quê? Eu trabalho o tempo de contração. Então, eu faço uma contração concêntrica mais lenta. Eu faço uma contração excêntrica mais lenta. Eu seguro em isometria. Muito mais do que arrebentar em carga. Sim, porque tem muita gente que pensa nisso, que é só a carga, né? Aí você vê muita gente colocando muito, muito, muita carga, mas aí o movimento sai errado e aí a chance de lesão é enorme. Exatamente. Então, é melhor trabalhar com uma carga pela metade, se for, mas com muito mais tempo, né? De ida, de volta. E isso motivou até pesquisas, né? Um dos maiores pesquisadores, publicadores na área de treinamento de força do mundo é o Belmiro de Sales. Ele é lá da UFRJ, no Rio. E ele fez uma gentileza, na realidade, uma generosidade tremenda, né? Ele chamou de pirâmide de Sales Muse, que são daquilo que são as prioridades. O teu nome? Ah, que lindo isso. Porque é das coisas que a gente comenta, né? E a gente sempre fala, primeiro a execução, depois o peso, depois a repetição, depois a variação. Então, se você faz errado, não adianta pôr peso. Se você põe peso, não adianta fazer pouca repetição. Se você faz bastante, se você faz pouca repetição, não adianta fazer variação, fazer cinco exercícios. Então, existe uma escala daquilo que o músculo responde. Eu começo da execução, peso com certeza, mas eu trabalho muito a execução. Minha execução, ela é muito trabalhada. Tanto que é engraçado que às vezes chega, eu vou num lugar, assim, de preferência, um lugar que não me conhece. Aí, essa coisa de academia também ser um ambiente meio hostil. Meio tóxico pra isso. É, eu digo... Porque as pessoas te veem, a primeira coisa que o cara vai dizer, deixa eu ver quanto peso o músculo põe pra fazer um supino. Aí o cara vai, só 30 de cada lado? Exatamente. É isso, né? Exatamente. Você fala assim, ah, você gosta de academia? São poucas as academias que eu gosto. E olha a característica de quem treina em academia. Ele treina naquela que ele gosta, porque é o ambiente que ele tá acostumado. Pega uma pessoa, coloca numa academia que ela não conhece. Se a academia fosse um lugar legal, a gente treinaria bem em qualquer uma. Sim. E isso não é verdade. Então, não é. É um lugar onde tem uma competição subliminar que essas coisas ficam acontecendo. Por isso que também eu gosto da academia arrumada. É uma mania que eu tenho. Eu chego, arrumo, aí eu treino. Então, eu coloco os pesos no holder. Coloco, tiro os colchonetes jogados. Coloco os bancos nos lugares. E aí eu vou treinar. Porque eu sei onde tá tudo e também eu não gasto tempo. Eu gasto 10 minutos, 12 minutos pra arrumar academia. Mas depois vai. O meu treino é rápido. Do que eu ficar caçando peso ali, caçando peso aqui, tirando daqui, tirando ali. Cara, confusão. Então, isso é uma mania ruim que eu tenho. Porque constrange muita gente. Dependendo da academia que eu tô treinando, a pessoa... Como é a academia do meu prédio, as pessoas são tranquilas. Elas vão deixar o peso aqui, deixam o peso ali. Os próprios personagens, às vezes, deixam o peso jogado, deixam a colchonete jogada. E é ruim. Eu não fico feliz de fazer isso. Porque constrange as pessoas. As pessoas ficam constrangidas. Quando você pega e guarda o peso delas, a pessoa se sente. Pô, devia ter guardado. Pô, é gente educada. Só que eu... Se eu não fizer isso, cara, eu não consigo treinar. Então, peço desculpa, guardo tudo e beleza. Vamos. Mas aí eu tava te falando, né? Tem essa questão hostil, né? Das pessoas terem essa competição subliminar. E a pessoa sempre vem fazer comigo. E aí, ela... Eu faço do jeito, né? Ela vai lá... Faz aquela coisa. Faz com mais calma. Você vai se machucar, né? Mas como você tá fazendo? É, como eu tô fazendo. Aí, quando a pessoa vai fazer do jeito que eu tô fazendo... Não sai. Não, e agora? Vamos abaixar o peso, eu te ajudo. Mas, cara, às vezes eu acho que esses cinco minutos que eu passo ensinando essa pessoa... E eu tenho satisfação disso. Eu sei que dali seis meses, se eu encontrar essa pessoa de novo, ela vai estar diferente do... Sim. É cinco minutos que eu gasto. Só que é uma vida que eu mudo. Cara, vocês fazem isso diariamente. E vocês fazem pras pessoas, por exemplo, que não tem nada pra oferecer pra vocês. Os funcionários do prédio, as pessoas na rua... Rede social. O quanto a gente pode ajudar. E às vezes, muitas vezes é isso. Eu compartilho, eu tenho até uma figurinha que eu ponho, não pensa, só vai. Pra muita gente, pra gente que me conhece, já fica até batido. Mas, pra aquela pessoa que tá, às vezes, desmotivada... Tem muita gente que me manda, doutora, que bom que você colocou. Porque eu não ia treinar hoje. Mas a primeira história que eu vi era o teu e eu falei, ah, ela já foi. Então, tá bom, vamos lá. Não pensa, só vai. Então, às vezes eu falo, se você conseguiu no seu dia mudar uma pessoa pra melhor ou estimular ela pra fazer uma coisa boa, já valeu aquela postagem. É sempre isso que eu penso. E eu fico feliz quando eu vejo vocês falando disso, porque, assim, a ginecologia obstetrícia é uma área muito delicada, trata com uma coisa fundamental e preciosa na nossa vida, que a nossa continuidade são os nossos filhos. E que, muitas vezes, as pessoas falam, às vezes, dentro do que é moda. E aí, ontem eu tava numa live e o pessoal sempre pergunta pra mim, ah, mas o que você acha da rede social? Eu acho que médico na rede social é fundamental. Ele faz duas coisas que ele faz no privado e que a sociedade faz bem. A nossa micro sociedade, quando vocês vão jantar com sua família, quando vocês vão almoçar com seus amigos, vocês passam o tempo todo na conversa da mesa fazendo o quê? Informando e sendo curadores de informação. Porque a pessoa te pergunta, pô, Domingos, e tal coisa assim, assim, assado. O que você acha? É, Eric, eu ouvi tal coisa. E o que é? Informação, curadoria. Quando a gente vai pra rede social, a gente faz a mesma coisa. E o que eu acho ruim é que existe uma parcela dos médicos que não entenderam isso. Eles acham que rede social é marketing. Não é nada de marketing. Pelo contrário, é uma exposição que você é sempre julgado pelas suas ideias e pelo seu comportamento. É muito mais ônus do que bônus. Exatamente. E você pode ser muito mais interpretado querendo ajudar muita gente. Exatamente. A pessoa achando que você tá colocando algo porque, sei lá, você quer aparecer, ou porque você tá diminuindo alguém. Não, às vezes é o que eu falei. É tudo dependendo do que você fala e que a pessoa entendeu, né? A gente é responsável pelo que a gente fala, não pelo que o outro entende. Exato. A comparação que eu falo é a mesma coisa que você falar que uma pessoa gosta de ir pra guerra porque ela gosta de dar tiro. Cara, mas quem vai pra guerra vai pra tomar tiro e atirar quando ela consegue, né? Quando a gente vai se expor na rede social, a gente vai pra ser julgado, pra ser rotulado, pra gente pegar pedaços que a gente falou e colocar fora de contexto. Sim. Só que ainda assim é importante a gente ter essa coragem, né? De ir pra fazer as duas coisas. Informar e dar curadoria. Porque se médico não falar de medicina, cara... Quem vai falar? E o cuidado das pessoas também pra não definirem ninguém por uma palavra ou por 15 segundos de stories, né? Porque ninguém é isso, né? Existe uma história de todo mundo por trás, existe um trabalho por trás. Então, às vezes, você tá no... É a mesma coisa que ele viu você fazendo. Antes, ele olhava e falava, que doido, de sete horas e meia já tá fazendo bike. Hoje, ele tá lá fazendo igual. Então, tudo depende do momento que a gente tá, que a gente vai ter uma outra visão. Exatamente. Mais uma perguntinha, então, falando disso. Qual o maior desafio que você teve até hoje? Tanto profissional, pessoal, assim, um momento que você fala, putz, cara, passou, graças a Deus, porque ali foi um perrengue. Se a gente for falar a verdade mesmo, eu acho que foi o ataque virtual que a gente sofreu, nossa família sofreu no final de 2022. Porque eu tô muito preparado pra isso. Eu não, sabe, quando eu pego, quando eu vejo, quando eu entendi a internet, eu te falo porque eu tenho rede social desde, cara, desde a faculdade, desde 2000. Eu tinha o... Eu tinha o Blogspot, eu tinha o blog Performance Saúde. Como é que chamava aquele outro lá? Orkut. Orkut. Aí depois Facebook, aí depois Instagram, aí depois TikTok. Você foi em todos. Então, eu entendi como é que funcionam as coisas. As pessoas têm muito mais facilidade pra te ofender, pra te agredir, pra tentar te tirar do seu cérebro do que o normal. E eu entendi duas coisas. Primeiro, você tem que se calar pra quase tudo que te escrevem. E a segunda, você não pode se calar pra tudo. Você nunca pode deixar as pessoas confortáveis em te ofender. Então, você seleciona um ou dois pra você dar uma resposta de massacrar. Que não é pra essa pessoa, é pras outras. É pro movimento. Exatamente. Então, você bate no movimento. Porque aí, a outra pessoa, opa, é verdade o que ele tá falando. E principalmente, não pras pessoas ruins. Porque as pessoas ruins vão fazer isso de qualquer forma. Mas pra pessoa boa, ela não se deixar levar por aquilo de ruim que estão falando de você. Sim. Tá? Isso aconteceu no final do ano. E assim, a minha esposa, ela nunca tinha visto isso. Né? E ela olhou aquilo e ela perdeu a vontade. Falou, eu não sei por que você faz isso. Pra ser xingado. Isso é uma tolice. Para de fazer isso. Assim, assim, assado. E demorou muito tempo pra ela entender o que é essa função da gente conseguir ter uma responsabilidade social por causa do trabalho que a gente faz. Sim. Sabe? Trabalhar com saúde, a gente tem uma responsabilidade social, principalmente hoje. Domingos, quanto que você vê gente vendendo... Aliás, mostrando problema pra vender solução. Putz, um monte. Cria dificuldades pra vender facilidades, né? Galera, é só isso. E aí, fala, não, pra mulher que tá grávida, pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você fala, tá, mas, cara, de onde você tirou isso? Ah, já você tá fazendo, você tá usando o argumento de autoridade. Não, eu tô perguntando pra você, de onde você tirou isso? E parece que o errado somos nós. Sim. Quando questiona alguma coisa, é verdade. O médico, profissionalmente, é o único profissional no Brasil que ele é questionado livremente por não médicos e as pessoas dão mais credibilidade pros não médicos do que pros médicos. Faz sentido isso? Sabe, eu faço uma pergunta no Interligas, né? Que é o programa que eu tenho com os meninos, né? De graduando. E que a gente faz uma mentoria pra profissionais. Que é o seguinte, seu filho tá com uma doença gravíssima no cérebro que ele pode morrer. Você escolheu um médico. Se esse médico, ele estuda e se aplica no trabalho do mesmo jeito que você estuda e se aplica pro seu, você confiaria nele? Eu coloco a responsabilidade no colo da pessoa. E aí? Pra ela pensar se ela tá fazendo melhor. Sim. E automaticamente, o que ela vai fazer? Ela vai perguntar, mas será que a pessoa que tá falando aquilo pra mim também tá fazendo o melhor dela? E a gente fala de neurocirurgia porque é uma coisa assustadora mesmo, né? Os problemas neurológicos que a gente tem, dificilmente a pessoa sai 100%, né? Como se nada tivesse acontecido. Ou, infelizmente, ela perde a vida ou ela tem uma série de limitações. É muito delicado, né? É extremamente delicado. A gente fala na cirurgia de coluna, por exemplo, a gente tá falando de seis horas de procedimento. Oito horas de procedimento. Não é, ah, vou trocar uma lâmpada. Sim. É uma coisa muito absurda. E não do que a gente faça não seja, mas é que é uma gravidade exposta. Quando a gente fala de obstetrícia, a pessoa, ela lembra de 99% do que é bom. Pegar o bebê, entregar pra mãe. E as complicações. Que foi uma das razões, por exemplo, que eu assustei quando eu fiz, quando eu fiz, quando eu tava na gineco. Eu lembro disso nitidamente, uma coisa que marcou minha vida. O André Matar, que hoje é, ele tá no... Ai, ele é chefe da mama do, acho que do A.C. Camargo, se não me engano. Não, do Pérola Baiton. Do Pérola. Ele era R3, eu era R1 de ortopedia. E aí, meu, a gente tava junto no centro cirúrgico, de repente entrou uma parturiente, parto de emergência. Cara, ele fez uma cesárea em 30 segundos. E não tinha quem ajudar. Se ele pegou a cintura, chega aí. Eu fui com ele. R1 de ortopedia, dane-se. Fui com ele pra... Enquanto chamava pediatra, não sei o quê, porque não tinha tempo. Meu amigo. 30 segundos. Adrenalina foi um negócio que, pô, eu saí dali, eu contei até três. Hora que terminou, eu fui vomitar de nervoso. Eu chorei de nervoso. Falei, cara, não é pra mim. Porque é um negócio que todo mundo espera que dá muito certo. Quando dá errado, aquilo te mata. É muito errado. Mas é... É uma desgraça. Ele podia perder a mãe e a criação. Não, é. A obstetrícia, a gente fala, a gente trabalha com um milagre da vida maravilhoso, mas só a gente sabe, né? As dores de cabeça que a gente tem quando pega um caso grave e a gente quer manejar o caso grave também sem passar essa gravidade pro paciente, também não viver uma gravidez doente, sabe? Exato. Então, a gente guarda muita coisa, óbvio, orienta o paciente, mas sem também deixar aquele peso de que, tipo, ah... Vocês guardam tudo. Entendeu? E durante o trabalho de parto também. Então, também, eu falo que a obstetrícia é a medicina da gente se antecipar ao problema, né? Sim. Evitar, obviamente, qualquer atitude intempestiva e procedimento desnecessário, mas também saber a linha tênue. Quando você indicar, no momento certo, pra que você tenha um melhor desfecho favorável. Os meus professores de obstetrícia, eles falavam isso, que a obstetrícia é a área de você antecipar o problema. Sim. E, assim, é o que eu te falo. Quando tá todo mundo esperando uma notícia boa e vem com uma triste, né? Sim. Só que é o que eu te falei. As pessoas, elas estão acostumadas a beber, chorando. Ei, felicidade, felicidade. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de neurosturgia, que aquilo é uma coisa que é sempre muito triste, muito dolorosa, muito grave, muito difícil, né? Aí a pessoa tem a dimensão do que é o problema. Sim. Então, eu trago a responsabilidade presente. Falo, olha, pro seu filho. E quando a pessoa fala pro meu filho, então, pera lá, quem é você que tá falando isso? Então, essas condições pra gente trazer em planos reais o que que é a responsabilidade da gente, porque como a gente faz há anos, parece fácil, mas não é. Não é. Tem muita dedicação, né? E sabe qual é o grande problema? O novo diploma é o número de seguidores. As pessoas na internet hoje têm autoridade de acordo com a quantidade de seguidores. Então, muitas vezes, um médico que tem mil seguidores e um blogueiro não médico que tem um milhão de seguidores, vai ter mais autoridade, às vezes, de não estar falando do que o médico. Sim. E isso é o errado. Isso é o errado. O médico perdeu muita credibilidade, muitas vezes, pela quantidade de seguidores que ele tem. Porque eles acham que a medicina também é uma coisa que se mede por conta de fama em rede social. E não é, porque às vezes o médico, ele fala coisa infame. Sim. Ele fala coisa que a gente não quer ouvir. Ele lembra da gente, coisa que a gente quer esquecer ou não gostaria de saber. Sim. Ou fala a verdade que a gente não quer, né? Exato. Também, muitas vezes. Mas lembrem as pessoas que a gente guarda 99,9%. A gente fala pra sociedade zero um. Sim. Certamente. Por quê? Até porque a gente não pode, né? Pela nossa norma ética, né? Sim. Você não pode assustar as pessoas. E o pouco que a gente fala é informativo. Sim. Nesse seu grande desafio que você teve, eu sempre, quando a gente passou vários desafios na nossa vida, que foram, às vezes, alguns bem tensos, a gente, durante o processo, é difícil entender, mas eu sempre acho que tem um propósito. Justo. Pra você, você já conseguiu enxergar, teve algum lado positivo, depois de você ter chegado ali num momento muito tenso, muito ruim pra vocês? Mas vocês conseguiram ressignificar também de alguma coisa boa ou de se proteger ou ficarem mais fortes? Como que você lida hoje com isso? É, Erika, não teve nenhum... não existe lado positivo em você ser ofendido. É. Isso sim. Sabe, uma pessoa te agredir não tem nada positivo. Ah, eu aprendi... não, não é assim. Principalmente, pessoas inteligentes aprendem por amor. Não precisa levar porrada, né? Não pela dor. E eu e minha família, a gente sempre... não que foi inteligente no sentido de ser capacidade intelectual, né? Sim, sim. É no sentido de buscar as coisas de uma forma... Inteligência emocional. Exato. Controle emocional pra gente buscar as coisas de uma maneira serena, de uma maneira realmente amorosa. Porque é uma forma de uma memória ela criar melhor. Sim. E essa manifestação que, assim, não me afeta, mas fez a nossa família falar assim, ah, cara, então vamos deixar isso pra lá. Se o pessoal não quer ouvir o que a gente tem pra lá, se eles preferem ofender a gente, vamos guardar isso só pra quem tá no consultório. Aí sabe o que aconteceu? E começou a acontecer? A gente tava nos Estados Unidos. O pessoal parava a gente nos Estados Unidos. Poxa, Paulo, Roberta, cara, vocês são demais. Eu fico vendo vocês, eu emagreci tantos quilos, eu nunca passei num profissional. Aí a gente voltou no Brasil, cara, parava num lugar, o segurança vinha, ai, desculpa, deixa eu cumprimentar vocês, eu assisto vocês, assim, assim, assado. E aí, o que que foi a lição? As pessoas que têm amor pra te entregar, elas vêm pra te entregar pessoalmente. As pessoas que têm ódio pra te entregar, não têm coragem de fazer isso pessoalmente. É, não tem mesmo. Então, isso tá associado à covardia. E aí a pergunta que foi, a pergunta que foi feita pra nós foi, vocês vão continuar tendo medo de gente covarde ou vocês vão continuar trabalhando pras pessoas que corajosamente preferem amar vocês e entregar isso pessoalmente todos os dias? E a resposta é dita. Sensacional. Eu vou fazer a última pergunta, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, sei que você tem horário, Muzi. Ah, eu acho que a gente ficaria aqui a madrugada toda. Que a pergunta tem mais ou menos a ver com isso também. Qual o legado que você quer deixar, cara? Por que você faz tudo o que você faz? Porque eu só tenho uma vida, Dô, e eu aprendi com meu pai a fazer o melhor possível. E eu aprendi com a minha mãe que se for para fazer o melhor possível, eu não me arrepender do quanto custe. São duas pessoas completamente diferentes, meu pai e minha mãe. Meu pai é um sujeito extremamente materialista e cético. Minha mãe é uma pessoa completamente amorosa e de outra natureza. Meu pai é das exatas, minha mãe é das humanas. Não tem nada a ver. Agora, eu não penso em legado, não. Eu não carrego esse peso para a minha morte. O que eu carrego é saber a quem eu devo minha lealdade. Então, eu já falei isso uma vez. Talvez não com essas palavras, mas 90% do que eu tinha para falar, eu falei. Medicina é finita. A gente acaba repetindo, repetindo, repetindo. O que eu precisava fazer, eu fiz. Os exemplos que eu precisava dar ao meu custo ou à minha satisfação, eu dei. A única pessoa que tem que me balizar é minha mulher. Então, a única coisa que eu quero é, sabe, quando chegar o meu momento, que vai chegar, eu quero olhar para ela e saber que ela aprovou minha vida, que a vida do lado dela foi, valeu a pena. É a única pessoa que me interessa a opinião. Então, sabe, eu quero ter essa calma, eu quero ter essa serenidade. Porque eu sei que, nessa hora, que vai acontecer um dia, é a cara dela que vai me definir se valeu a pena ou não. Minha mãe vai ter ido, meu pai vai ter ido. Eu não acho que filho mereça ver um pai morrer. Nossa. Sabe, de verdade. A gente, de uma forma muito, sei lá, nos dias de hoje, né? De uma forma muito altruísta e de uma forma muito, às vezes, heróica, a gente dá a nossa vida para eles, não a nossa morte. Então, para mim, isso é muito importante até dentro do que a gente espera do nosso casamento. É o nosso companheiro, é quem está do lado. E eu, toda situação que eu me encontro com as minhas crenças, com a minha religiosidade, eu peço, ah, pelo amor de Deus, me deixe antes. Eu não tenho condição de ficar, não. Aí eu me atrapalho. E a gente brinca, eu falo assim, eu quero morrer uma hora antes. Isso, exatamente. Pelo menos uma hora antes, tá bom. Para não sofrer. Eu falo, se você morrer antes, finge, fica de olho aberto. Eu falo, não, eu estou indo. É a única coisa que eu preciso. O resto, cara, é coisa que fica aqui. O caixão não tem seguidor, cara. Você não consegue acessar a internet, né? O sinal é ruim. Não tem gaveta para a gente levar nada. Roupa, nada, cara. Ih, queima, joga no mato. Quem sabe eu viro uma planta, eu vou ser feliz. Viver hoje, né? Amar que a gente merece amar. Ai, gente, que papo delícia. Estou muito emocionado. Sinto dizer que vai ter que voltar para cá de novo, para a gente bater mais papo. E volta com a Roberta. Porque vamos fazer um de casal, porque é muito legal. Também ser um casal que a gente admira. E é muito legal isso. As pessoas, né? Tem muita gente que tem dificuldade de enxergar um relacionamento verdadeiro, porque as pessoas não vivem. Mas as pessoas, muitas vezes, descartam. E a gente sabe que relacionamento não é fácil. De todo mundo, gente. Não é mil maravilhas. Não é todo mundo. Você acorda amando, admirando e feliz todos os dias com todos os comportamentos. É uma construção diária. Não? Mas... Não. Mas quando a gente tem, né? Na nossa família, principalmente, a gente tem, assim, a nossa aliança, a gente sabe. Nós três, né? Nós dois e Deus. E a gente coloca muito isso. Então, quando a gente, às vezes, quer pôr um ego um sobre o outro, a gente fala, não. Como é que Deus espera que a gente resolva essa situação? Como que as nossas filhas esperam que a gente resolva essa situação? Então, a gente foi trazendo esse conceito para a gente. Foi deixando a nossa família tão blindada, o nosso casamento tão blindado. A gente fica muito feliz de ver um casamento como o teu também. Essa admiração, esse seu olhar aí todo emocionado, falando da sua esposa. A gente tem que ter um podcast com a Roberta, hein, Rô? Estamos te esperando aqui. Vocês são muito especiais. Não, obrigada. É o que eu falo, pessoal, né? O 1% da felicidade vale 100% das brigas. É verdade. A proporção, acho que é essa. Obrigado. Muzi, né? Vou pedir para você olhar para aquela câmera ali, deixar o teu último recado, suas redes sociais, o pessoal te acompanhar. É difícil alguém não conhecer o Paulo Muzi, mas quem não conhece, por favor. Pessoal, só obrigado aí pelo paciente de estar com a gente nessa noite. Um beijo para vocês. Fiquem bem com Deus, que tudo dê certo para vocês. Vocês têm um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Vão namorar, tá? Isso é muito importante. Amor não é um sentimento somente, ele também é um ato, né? Então, pratiquem. E para me encontrar, às 7 da manhã, arroba paulomuzi. Eu estou lá, falando para vocês, pedalando, minha espetinha balançando. Muito bom. Muito bom, uma salva de palmas. Obrigado. E estaremos juntos ainda no Medgest, hein? Gente, teremos Paulo Muzi no Medgest, nosso curso de gestão médica. 4 de junho, né? 4 de junho. Mas o curso vai ser 2, 3 e 4, né? Vai ser 2, 3, 4 e dia 5, que é um dia extra que a gente tem uma visita guiada na clínica. Que é para alguns... É um curso de gestão e empreendedorismo para médicos, então é muito bacana. Muito legal. Vai ser uma honra ter você com a gente. Para mim. E você, que além de tudo, é um baita gestor, empreendedor e tudo mais, então... Gente, muito bom. Olha, podíamos ficar aqui por horas e horas e horas batendo papo, porque assunto não falta. Mas foi muito bom. Então, se você ainda não segue a gente, vai lá, mantelicast, arroba mantelicast, mantelicastcortes. Estamos no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Todas as plataformas. Todas as plataformas você encontra a gente. Deixe seu comentário. Todas as quintas-feiras, um assunto novo, um convidado novo. Hoje, um convidado de peso, literalmente. Maravilhoso. Um assunto de peso. Então, deixa aqui os comentários, o que você achou. Aciona o sininho, acompanha a gente. E encaminha para os amigos, para os inimigos. Não, não pode ter inimigos. Mas encaminha para todo mundo, porque é sempre um prazer ter vocês aqui nessa nossa casa. Beleza? Muitíssimo obrigado. Beijo, beijo, beijo. Um beijo grande. Até a próxima. Valeu! Muito bom. Muito bom, muito bom. Obrigada. Foi ótimo. Rendeu, hein, Raquel? Você vai ter bastante cortes aí, né? Foi bom, né? Falamos de tudo. Nossa. Vamos lá. Espera aí. Todos prontos? Fica com uma da outra. Um, dois, três, 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 No começo a gente pede para você ficar um pouquinho afastado. É, só para a imagem não vazar na tela da câmera que vai apresentar. Pode fazer um suspense para a galera que não sabe quem vem? Vai vazar seu peitoral só, vai estar tudo certo. Você conhece o Tom Tom? Conheço. O Tom Tom veio aqui também e falei, Tom Tom, o teu peitoral está muito grande. Não é para trás, está maior para o da Érica. Não é para trás que não está dando para aparecer, está vazando na tela. Aliás, eu saio daqui e a gente já fez uma mamografia. Bem isso. Fazer seus exames.